Então escuta esse som Expor os meus pensamentos nunca foi fácil, acertando ou errando é normal Mas voltei, estou aqui Pra te escrever talvez, ou melhor te dizer o que vivemos desde a caixa postal E quando olho pra trás, a luta foi leal, temos motivos para comemorar Depois de muitas viagens, calotes roubadas e muita incerteza no ar Não cansei, estou aqui Mais uma vez Mais uma vez De uma vez Mais uma vez Por vocês que nos seguem Agradeço pela força pra chegar até aqui Ter um reconhecimento nacional Ver de perto todo o povo brasileiro Com uma banda de verdade pra tocar Viver em paz E aqui estamos de novo Esse é o sétimo disco Nossa trajetória tem seu valor Agora é cair na estrada Pra matar a saudade E das cidades que já fizemos show Depois de tanta amizade Tem como ignorar, uma banda de verdade pra tocar, viver em paz. Viver em paz. Viver em paz.